Meus amigos, a vitória do Internacional ontem sobre a equipe do Fluminense deixou o Bahia numa situação que já era ruim, bem pior, viu? O Bahia vai ter que vencer hoje a equipe do Juventude em Caxias porque o Internacional que estava lá atrás já deixou o Bahia comendo poeira, gente. Que segundo turno horrível do Bahia e eu vou mostrar aqui em números neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. A galera dos palpites do GR não está botando muita fé no Bahia, não, viu? São três votos para o Juventude, quatro votos para o empate e um único voto para a equipe do Bahia. Exatamente quem votou no Bahia foi o espião estatístico. Bom, galera, olha só. Eu vou trazer aqui para vocês a classificação e dá uma olhada na classificação do primeiro, que é o Botafogo, até o Bahia, que é o sétimo. O Botafogo vai em primeiro liderando o campeonato com 67 pontos, 32 jogos. O Palmeiras, que está na segunda colocação, 64 pontos, 33 jogos. Porque o Palmeiras jogou ontem, né? E venceu a equipe do Grêmio. Depois o Fortaleza vem na terceira colocação com 60 pontos, 32 jogos. O Internacional, o incrível Internacional, já está na quarta colocação, gente, com 59 pontos, 33 jogos. O Flamengo já ficou para trás, né? Aliás, o Flamengo durou muito no G4, gente, jogando a bolinha que estava jogando, tá? Quinto colocado, 58 pontos, 32 jogos. O São Paulo vem na sexta com 54 pontos, 32 jogos. E aí o Bahia, né? Gente, olha para o Bahia. 46 pontos, 32 jogos. O Bahia tem uma certa gordura para o adversário que vem atrás, que é a equipe do Cruzeiro, né? Já que o Bahia está com 46 pontos e o Cruzeiro com 44, ok? Até aí, beleza. Tem dois pontos na frente do Bahia. Uma gordurinha, né? Uma gordurinha. Mas olha a diferença do Bahia para os demais, gente. Ó, o Bahia está na sétima colocação com 46 pontos. O São Paulo, que é o time que está acima do Bahia, tem 8 pontos na frente do Bahia, gente. 8. O São Paulo está com 54 pontos e o Bahia 46. 8 pontos, gente. E aí, ó, o que é que acontece? O São Paulo tem 16 vitórias e o Bahia tem 13 vitórias. O Bahia não vai alcançar o São Paulo nunca, gente. Desculpa. Não vai. Não vai, gente. O São Paulo... Ó, o São Paulo tem... O São Paulo está na sexta... Olha a situação do Bahia, cara. O São Paulo está na sexta colocação no campeonato. Com 54 pontos. Três vitórias a mais que o Bahia, que é o primeiro critério de desempate. No saldo de gols, que é o segundo critério, o São Paulo tem um saldo de 12. O Bahia tem um saldo de 2. Vê a situação do Bahia, como é difícil. Eu sei que você, torcedor do Bahia, vai chegar aqui, vai mandar tomar conta do meu time, vai dizer que meu time é Série B, vai dizer que o Bahia está fazendo a melhor campanha, que não vai se desesperar porque o Bahia vai para a pré-libertadores, que não sei o quê. Play, play, gente. Gente, o Bahia já está longe dessa galera de pré-libertadores. A única maneira do Bahia ir para a Libertadores é se o Flamengo for campeão de uma Copa do Brasil, se o Botafogo for campeão de uma Libertadores, se um Cruzeiro, será, for campeão da Sul-Americana, não sei, gente. Mas o Bahia, ele vai muito mais por mérito dos outros do que dele próprio. Eu sei, você vai chegar aqui e dizer, não, é mérito do Bahia também, porque se não fosse o grande primeiro turno que a gente fez, a gente não estava aí na sétima colocação. Ok, é verdade. Mas, gente, nada justifica essa queda do Bahia no segundo turno. Oito pontos de diferença para o sexto colocado, cara. Mas isso piora, viu? O Internacional, que hoje é o quarto colocado, está com 59 pontos, gente. Meu amigo, o Internacional está com 13 pontos na frente do Bahia, gente. 13 pontos. O Internacional estava lá atrás, pessoal, com todos os problemas que aconteceram no Rio Grande do Sul este ano. O Internacional com rodadas adiadas, sem poder jogar, sem poder treinar. Quando voltou o futebol para o pessoal do Rio Grande do Sul, o Internacional não podia mandar jogos no Beira Rio à sua casa, tinha que mandar jogos na casa dos outros, porque o estádio estava alagado. A mesma coisa aconteceu com o Grêmio. E, gente, o Internacional está na quarta colocação, pô. Ó, o Internacional tem 59 pontos, 33 jogos. Tudo bem, tem um jogo a mais que o Bahia. Beleza. Mas o Internacional também tem 16 vitórias, gente. O Bahia tem 13. E aí, ó, o saldo de gols do Internacional ainda é melhor que o saldo de gols do São Paulo. O Internacional tem um saldo de 18 gols, gente. O Bahia tem um saldo de 2, gente. Dois, sabe? O Flamengo, que está na quinta colocação, está com 58 pontos. O Flamengo está com 12 pontos na frente do Bahia. 32 jogos igual que o Bahia. E o Flamengo tem 17 vitórias. O saldo de gols do Flamengo, 14. Ou seja, desculpa, gente. O Bahia não vai passar São Paulo. O Bahia não vai passar Flamengo. O Bahia não vai passar Internacional. O Bahia não vai passar o Fortaleza. O Fortaleza, por exemplo, que está com 32 jogos, o Fortaleza tem 60 pontos. 60. O Fortaleza tem nada mais, nada menos que 14 pontos na frente do Bahia. 14. E sabe qual é o que Fortaleza e Internacional tem em comum nesse campeonato? Os dois estavam lá atrás quando o Bahia estava voando. O Bahia tem uns 7, 8 pontos na frente do Fortaleza. O Fortaleza foi comendo pelas beiradas, tal. E hoje tem 14 pontos na frente do Bahia. E o Internacional, que estava mais desacreditado ainda, tem 13. 13 pontos na frente do Bahia. O Bahia não vai sair dessa sexta colocação, não, gente. Aliás, da sétima. Da sétima. Quando eu digo que o Bahia não vai sair da sétima, é que o Bahia não vai para a sexta, não vai para a quinta, não vai nada. Esquece. Esquece. Porque o Bahia não vai ganhar tudo até o final, não. Eu vim com discurso até positivo até ontem. Mas quando eu vi essa tabela a partir da vitória do Internacional, acabou o discurso positivo para o Bahia. O Bahia agora vai ter que lutar para não ser ultrapassado por Cruzeiro, por Vasco e por Atlético Mineiro. E outra, cuidado com o Vitória, viu? Sabe por quê? O Vitória, nesse momento, está com 38 pontos, 32 jogos. Se o Vitória hoje, por acaso, venceu o Corinthians, vai para 41, viu? Vai para 41. Se o Bahia não venceu o Juventude, vai ficar com 46. E o Vitória, que estava lá na zona de rebaixamento, vai ficar a 5 pontos do Bahia, gente. 5 pontos do Bahia. Será que o Vitória vai jogar com o Bahia? Deixa eu ver aqui. Rodada 35, Bahia e Atlético Paranaense. Rodada 36, Vitória e Fortaleza. Rodada 37, Vitória e Grêmio. Rodada 38. Rodada 38, Flamengo e Vitória. É, não vão se encontrar, não. Porque, realmente, seria irônico se o Vitória fosse comendo pelas beiradas e passasse o Bahia, se tivesse um confronto direto com o Bahia. Seria algo, aí sim, para tirar a maior onda da cara do torcedor do Bahia, tá? Ó, infelizmente, se o Bahia não se ligar, em vez de subir para a sexta colocação, vai cair para a oitava, nona, décima. A situação do Bahia não é boa, não, viu? Apesar de, de, o Bahia está fazendo o melhor campeonato na era dos pontos corridos em toda a sua história. Mas que frustrante, hein? Deixa like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Tchau.